LITERALMENTE NO CHÃO QUAL A DIFICULDADE PARA DEIXAR NESSA ALTURA AQUI NAS 24? TODAS É LECA, VOCÊ NÃO CONSEGUIU NÃO? LITERALMENTE NO CHÃO SALVE SALVE SETIME HITUBERS SEJAM BEM VINDOS A MAIS UM VIDEO NO CANAL SETIME 8 E HOJE É DIA DE APRESENTAR UMA CAMINHONETE BEM DIFERENTE PARA VOCÊS A ZEFINHA TAMBÉM É DIFERENTE SÓ QUE EU NÃO TÔ FALANDO DELA HOJE TÁ? EU TÔ FALANDO DAQUELA ALI Ó SE LIGA RAPAZEADA É SAMAROC QUE É MONSTRA CAUSA NO ROLÊ MUITOS DE VOCÊS AQUI DE SÃO PAULO E FORA TAMBÉM JÁ VIRAM POR VÍDEO MAS A GALERA DE SÃO PAULO JÁ VIRAM PESSOALMENTE ESSE CARRO ELE USA O NITROGENE NA SUSPENSÃO E ELA BALANÇA VAI PARA UM LADO E VAI PARA O OUTRO É UMA SENSAÇÃO ENTÃO VAMOS CONVERSAR COM O PROPRIETÁRIO HOJE E VAMOS DESCOBRIR TUDO SOBRE ESSE CARRO COMO QUE É MONTAR UMA AMAROC SERÁ QUE É FÁCIL? SERÁ QUE É SIMPLES Igual UM CARRO DE PASSEIO? EU NEM VOU DEIXAR COMO EXEMPLO A ZEFINHA PORQUE É BEM DIFÍCIL BAIXAR UM 4.7 TAMBÉM MAS PRA CHEGAR NESSE NÍVEL AQUI RAPAZEADA NESSA ALTURA DÁ TRABALHO ENTÃO VAMOS TROCAR UMA IDEA DO PROPRIETÁRIO E CLARO NÉ, EU VOU MOSTRAR PARA VOCÊS COMO É QUE FUNCIONA ESSE SISTEMA DE NITROGÊNIO QUE OS CARROS FICAM PULANDO AÍ PULADO PARA O OUTRO VAMOS DESCOBRIR TUDO NO VÍDEO DE HOJE BELEZA? FICA ATÉ O FINAL E VAMO QUE VAMO ESSA CENA FICOU ATÉ ENGRAÇADO NÉ? SAI A PICAPE E ENTRA OUTRA MANO, SE É LOGO ESSA AMAROC QUE CAUSA EI MEU PARCEIRO? EI MEU PARCEIRO? SEJA BEM-VINDO A 7008 MUITO OBRIGADO PRIMEIRAMENTE PELO CONVITE E JÁ ANTEMONJA COMEÇAR A AGRADECER PELA OPORTUNIDADE AQUI SUA NÉ, DE ESTAR AQUI NÉ, NESSA TAMO JUNTO PÔ, QUE ISSO NA SUA BELA ESTRUTURA E PARA VOCÊS VER COMO É A INTERNET A GENTE TÁ DESDE MANHÃO GRAVANDO SÓ QUE A INTERNET É ASSIM PARECE QUE A GENTE TÁ SE VENDO AGORA E AÍ, TÁ COMPREMEI E VAI, VAI, VAI NUNCA NÉ? HOJE INCLUSIVE, TEM ATÉ A GALERA LÁ ENCIMA PESSO, APARECE AQUI, CHEGA MAIS APARECE AÍ NA FRENTE HOJE TEVE GRAVAÇÃO CASTORA AQUI DENTRO O ROBERT, A RAPASEADA INTEIRA O PESSOAL DO AUDIOVISUAL TAMOS JUNTOS EM, BRIGADO POR TER VINDO AÍ NA GARAGE 7008 É NÓIS EM, RAPASEADA VALEU MEM, MANO E É O SEGUINTE O VÍDEO DE HOJE NÓS VAMOS MOSTRAR E APRESENTAR PRA GALERA A SUA MAROC E FALAR DAS DIFICULDADES Que é pra poder baixar um carro desse Porque não é simples assim E tá muito em alto né Esse lance de baixar caminhonete Tá muito em alto Mas antes de falar desses detalhes Vamos entrar na questão do carro em si Qual que é o modelo, o ano dessa Maroc aqui E qual que foi a sua ideia de montar ela Por que uma Maroc, cara? Bom, vamos lá Essa Maroc aqui é uma Maroc 2012 Diesel né Todas as Maroc são diesel Tem uma galera curioso sobre isso também Ah, mas a cam- Não, não existe flex Todas são diesel Ela é uma Maroc 2012 Quatro cilindros Que que eu fiz nesse carro? Manual? Manual, seis marchas Mas existe um Já de início aqui pra galera E existe uma preferência pra baixar? Tem que ser manual? Manual a galera prefere Eu particularmente É a segunda que eu monto minha Então eu prefiro o manual Por que? O manual você foge um pouco Daquele problema crônico do câmbio Hum Que muitos falam que sofre Por que ali sofre? É um carro que tipo assim Você não pegou zero Rodou na mão de várias pessoas Então quando vai na mão de várias pessoas Eu particularmente curto E eu dou uma dica também Eu vou falar muito sobre isso Eu dou uma dica muito do que? Comprem manual A não ser as cabeçuda Que são as novona Beleza Mas se for catar uma velinha assim Vai no manual Que vocês vão ser felizes Aí Quem tá acompanhando a gente aí Sabe aí a saga desse carro Sabe que eu ponho na estrada Eu ponho pra rodar E eu não tenho dó É eu vejo você em vários eventos Em vários eventos E aqui ali o que que eu fiz? Eu tirei a frente todinha dela Dianteira né Eu fiz a frente da Moderna 2023 Frente e traseira E tudo plug play tá Não tem essa de corta Fura, solda da pita Negativo Tirei farol Para-choque Grade tudinho aqui E coloquei A única coisa que ficou dela Foi capu e para-lama O restante da mini frente E a traseira Olha que louco Também a traseira Você deixou ela moderna pô Deixei ela moderna Quem bate o olho aqui pensa que já é Já é das novas Tampa também das novas Para-choque das novas E lanterna das novas Eu fiz Mas o investimento pra fazer isso No final das contas assim Se você comparar de valores Quanto que dá? O investimento aí de acessório Entre dianteira e traseira De acessório Eu gastei em média aí De uns 18 mil 18 mil Entre frente e traseira Peça tudo E tudo originalzinho Parte de acessório dela aí Para virar uma 2008 Que nem dizem 2008 Ficou vistosa né Que nem eu falo Não existe carro velho Existe bom gosto Se você junta o bom gosto E põe na luta Vai acontecer O resultado vai vir aqui E essa cor cara Como é que foi a escolha? Marrom metálica Foi Acho que até Meio que Uma brincadeira Para quem me conhece A hora que assistiu o vídeo Eu tinha acabado de vender Minha Mercedes Eu estava com uma Mercedes C250 Sport Marrom metálica Eu vendi Cinco dias eu fui Comprei essa caminhonete Marrom também Mas você já procurava marrom Ou foi sem querer? Essa caminhonete era De um amigo meu Que até parceiro nosso Que trabalha lá na fábrica O Dudu Ele já tinha um tempo Esse carro Enfim ele quis vender também Para umas escolhas dele E eu falei Olhei para o carro E falei É esse carro Já veio todo o projeto na mente Eu falei Vai ser Vamos falar agora então O conjunto de roda e pneu E o porquê você escolheu E o porquê você escolheu essas rodas Bom Essas rodas aí Alê é o seguinte Essas rodas aí Eu tenho Eu tinha já faz tempo Na minha SS Eu tenho uma SS10 americana lá Que é 24 Aí roda com pneu 2 4 5 30 24 É que tem que ser 24 Tem que ser 24 Tem que ser 24 22 fica pequeno 22 Tem uma galera rodando Admiro para caramba Só que as 24 incorpora mais o carro Eu acho na minha opinião Que incorpora mais Fica uma coisa mais agressiva Pelo porte do carro Eu acho que quanto mais agressivo Na minha opinião Fica mais bonita Então Porque nas 22 Esquece ali Se nas 24 está nessa altura Imagina as 22 Aqui já está encostando no chão né Aqui está O estribo que eu coloquei Eu troquei esse estribo aqui ó Coloquei ontem Ele está literalmente Se você fizer um vídeo Se você abaixar a câmera Você vai ver que literalmente Ele está no chão Está no chão cara Está no chão Eu vou ter que até fazer uma adaptação aí Para tirar esses Mais suporte aí Porque ele vai vir aqui E vai encostar no chão Ele está com o suportezinho aqui ó Aham Ele até ergueu Se você ver no vídeo Ele está para cima Sim Isso aqui fica encostado literalmente no chão Cara que doideira Agora vamos Vamos para a parte mais A parte mais gostosa Agora a parte do trampo A curiosidade da galera Se engana Quem acha que assim Ah não Vou fazer um cortezinho na longarina ali Blá 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 Explica para nós aí Sim Qual a dificuldade para deixar Nessa altura aqui nas 24 Todas Vou te falar assim Todas Todas é boa Todas é boa O diesel extremamente pesado Com puta de um som na caçamba Pneuzinho pequenininho Então tem que funcionar tudo O meio a meio Sincronizado Sincronizado Mas vamos começar pela frente aqui Vamos E aí tem que cortar tudo Como é que funciona isso? Vou abrir aqui e vou mostrar Boa Para a galera Porque hoje é para tirar a dúvida Sim Você que está pensando em comprar um Amarok para baixar Nesse caso Pode se encaixar outros modelos Nesse processo Ou não? Praticamente todas as caminhonetes Se encaixam nesse mesmo processo Que eu vou falar agora A gente fala de Hilux Pode falar de Hilux, Striton Tudo é praticamente o mesmo padrão Só vai mudar algumas coisinhas básicas Mas praticamente o padrão Vai ser esse aqui Boa Vamos lá Vamos mostrar o copo aqui E você vai ver É diesel É sujo É feio Não esquenta Não tem boniteza no carro diesel né Explica para nós Aqui a bateria já não tem mais Pois é Você viu que eu apontei direto para cá A bateria já não existe mais Cadê a bateria daqui? A caixa de filtro aqui também não tem Eu fiz um intake Só que aqui ó A caixa É original O que que eu fiz? Cortei a caixa original E subi ela original Não fiz outra Eu cortei e subi 40mm dela Ah você cortou Então se você olhar Está da cor original Cortei lá embaixo Você me deu lá embaixo e subiu E subi as duas originais Tirei a bateria daqui Coloquei lá atrás do banco E fiz o intake E motor? Tem que levantar Está original A mecânica Não levanta a mecânica nesse caso? Não levanta Uma dúvida que todo mundo tem Você teve e todo mundo tem Por que? Aqui não é monobloco Isso aqui é chassi Caminhonete é chassi O que que é o chassi? O chassi é mais alto Que o monobloco Então o carro se você olhar Vamos aqui de lateral Para terminar o que eu estou falando Se você olha de aqui Ele ó O chassi desse carro ele está aqui ó Olha O chassi ele está aqui em cima Ah é nesse filetezinho? É Ele para baixo aqui ó Só que ele está lá em cima Ele vai nesse filete Ele fica nessa altura Exato Muita gente Fala o que? Porra vai pegar Não O chassi fica bem alto Então você tem bastante altura para fazer Sim A frente já não O berço né Que nós chamamos de berço O berço na hora que você abaixa ele dá no chão Tem gente que corta e mexe Mas eu acho que para mim essa altura Fica perfeito E o que mais aqui você mudou? Da parte da estrutura aqui entre as caixas de rodas Somente as duas caixas de rodas Eu subi e fiz um intake e tirei a bateria Nada a mais O restante é tudo original Tudo original Fiz um Down Piper também né Fiz um filtro Cayenne Sim E fiz um estágio 2 né Que para dar uma upzinha Para dar um gás Para dar um gás que ela já é biturbo né Só para ela dar uma Para dar um gászinho Uma pegadinha a mais Viu o ronco dela que é bonito Ela subiu Sim é bonito A turbina vem apitando Agora eu quero que você mostre aqui atrás Acho que deve estar cheio de som A caçamba está cheio de som Cadê? Vamos ver Vamos lá A caçamba está com som Aí ó Só os drives Quem conhece Quem conhece o som aí ó Os cones secos É gostosinha É os cones secos né É os cones secos Tem mais ali ainda cara Tem lá atrás ainda Esse é para incomodar Esse é para incomodar É para incomodar esse aqui né E tudo eu vou falar para você Tipo eu gosto muito de som Gostei muito Eu falei que não ia montar mais Só que eu tenho minha filha Ela vai fazer 18 anos Ô pai coloca Ô pai Tá bom Vamos colocar Ela curte o som também Vamos colocar Curte Quem que não curte né Lê É legal você chegar num Num certo lugar E colocar para Para tocar Aqui eu estou vendo que você cortou Agora vamos lá Explica para nós Estou vendo aqui ó Aqui ainda está aberto Lê Por que eu deixei aberto aqui ainda Eu estou com dúvida para fazer Entre caçamba lisa Ou fazer algo para colocar tipo um flap Eu estou nessa dúvida Então aqui ainda não fechei O que é o flap? Explica para nós O flap é aquela Vamos dizer que é a caçamba né Original que você vem aqui Aquela caixa preta Ah o plástico Só que porém do plástico preto Você pode ver como eu troquei a tampa Tá marronzinho bonitinho Eu queria tentar deixar no mesmo padrão Só que para me deixar no mesmo padrão O problema é a minha caixa de som Então eu estou tentando bolar algo aqui Para deixar tudo o mesmo parâmetro A hora que abrir aqui Fica aquele negócio visual agradável E ali você teve que cortar justamente devido A parte ali da suspensão Sim Aí o que tem que fazer nessa parte traseira Agora nós vamos para a parte traseira O diferencial desse carro Eu cortei 40mm de cada lado Para encurtar as rodas Todas as amarroques Todas Quando você abaixa As rodas saem para fora Elas são maiores Então tipo o pneu para em cima Sim Então você tem que tirar o diferencial E cortar o diferencial Para a roda poder entrar Para a roda poder entrar Para dentro da caixa Dentro da caixa Fazer o chassi aqui Aqui eu já fiz mais que no extremo né Que aqui dá para dar mais um golinho Para baixar ainda Vamos dizer assim Então eu fiz o chassi Fez as bolachas também Para segurar as bolsas traseiras Que tem que ser de um lado para o outro Aqui atrás também Nós fazemos uma saída das válvulas Que é um segredo Esse carro não tem bloco de 10mm Tá pessoal Todo mundo vai Ah mas Não Aqui eu montei com válvula aqui ó Dá uma filmadinha na maldade aqui ali Você vai ver a válvula ali ó Está lá embaixo Bem aqui ó A pressão sai aí A vazão chega a vir aqui afora Então tipo na hora que você levanta e abaixa Você consegue filmar o chassi Você está filmando o chassi Se você levantar mais um pouquinho Você vai ver ó Aí ó É esse trabalho que se faz Porque o diferencial encosta bem ali No chassi Então tem que cortar e erguer Hum Tá aí ó o trampo que você fez E uma dica aí para a galera aí também Aí que está fazendo Está iniciando Que eu tive uma dificuldade grande Quando eu fiz a primeira Quando for fazer o corte de chassi galera Faça o reforço primeiro E depois vocês cortam tá Não corta e depois fecha Faz o trabalho primeiro Fecha e depois vocês vêm e abrem ele Para não envergar o chassi Tome bastante cuidado nessa parte aí Tá aí Trabalha com duas bolsas gomadas na traseira Tá E na dianteira Muita gente pergunta Você está usando bolsa gomada? Como não? Eu uso bolsa 9.0 Exatamente isso As 9.0 que nós desenvolvemos agora Tem já na outra que eu tinha Está rodando até hoje E essa aqui eu rodo aí também Por quê? Me traz um conforto maior Mas o peso total está aqui Jair É Eu ia falar sobre isso A existência da bolsa A gente fabrica conforme ao nosso projeto Então quanto maior a trama na bolsa Mais existência ela tem Uma dúvida que a galera tem bastante também Então quando o pessoal às vezes vê caminhonete Lembra assim Só gomada Só gomada Gomada, todo mundo tem isso na mente Gomada, gomada Se eu colocar gomada aqui Eu vou ter que fazer muito retrabalho Para entrar a gomada É para não pegar nas paredes de nada Para pegar a lateral, exatamente E não tem necessidade para isso Aí aqui claro né Tem todos os aparatos aqui Os módulos Enfim Todos os detalhes aqui As baterias ali atrás O som Tem também ali um O da usina ali Uma fonte Uma fonte As baterias aqui Interessante as baterias aí Olha eu coloquei bateria start stop De BMW Os carros que usam start stop Por quê? Ela descarrega Ela não descarrega fácil Ela fica ainda uma certa carga Então se um exemplo Você precisa para alguma coisa Ela fica uma certa carga Para a partida É um pouquinho mais caro Mas vale a pena o investimento Troquei volante Fiz os internos tudo branquinho Acende tudo branco Painel Os internos As pontinhas do volante Esse volante aqui Eu coloquei da mais nova também Coloquei da mais nova E o câmbiozão Seis macho Aí ó Aqui a controladora né Para você poder regular Isso está aí ó a mesa Para poder você regular O som legal E aí eu estou vendo Desse outro lado As mangueiras Que aí nós vamos chegar Nesse assunto agora Tem um segredinho aqui ó Olha isso aqui gente Vamos lá Quando a galera Vê esse carro Nos eventos Viu que ele mexe Para um lado Para o outro e tal Vamos falar para a galera Como é que funciona Esse sistema aí Explica para nós É isso mesmo Jair como é que você faz Para esse carro não parar Que o cara vê exatamente isso Carro levanta abaixo Levanta abaixo Levanta abaixo E uma vazão de ar Grande desse jeito Não tem o que fazer Se nós não colocar O nitrogênio Que nós vamos mostrar Agora para vocês Como é que funciona Esse equipamento aqui ó Aqui a cerejinha do bolo Vamos falar desse jeito né Vamos lá Agora eu quero ver Vai explicando para nós aí Tá eu vou colocar aqui Vou trazer a garrafa até aqui Para vocês verem Isso aqui é um manômetro tá pessoal Para quem não sabe Isso aqui é um manômetro É bom comprar um de alta pressão Que esse é de baixa ainda Eu não coloquei Troquei Vou colocar um de alta O ar passa por aqui Você coloca o tanto de pressão Que você quer Que use no carro Se deixa regulado E você consegue ficar lá Brincando com ele O tempo todo Boa Então Vamos para lá Que agora nós vamos mostrar O cilindro aqui ó Ele já mandou entregar Aqui na garagem 7008 Ontem Falando olha Vamos Vamos fazer um negócio É que nem Vitamina Não eu não saio Sem a vitamina Amaro que não saio Sem a vitamina Isso daqui galera É o nitrogênio Para quem não sabe Não explode Não arranca pedaço A Leca falou Se esse negócio cair Vai explodir a garagem Isso daqui é um ar comprimido Não ó Não vai para lugar nenhum Ar comprimido Então muita gente fica Teve evento que nós foi O cara quis expulsar a gente Eu descarreguei 70 Garrafa dessas Para não brincar com outro carro Cara vocês vão explodir Meu evento não explode galera Isso daqui é ar comprimido Então ele só vai fazer O arzinho lá só E nada mais Eu vou mostrar para vocês De boa Vamos lá Já tem até um jeitinho Para fazer rolar Já tem até o esquema já Descarregando toda hora E vai para lá E vai para cá Bem lacrado bonitinho né Para você que tem curiosidade De saber como funciona Agora vamos tirar Agora é Fazer o passo a passo Para vocês verem O passo a passo Que vocês vão Tirar totalmente A dúvida de vocês E para a galera que fala Que explode Está aí gente Não explode Fica tranquilo Cadê a Leca? Só vai fazer barulho É isso que faz Chega até em Então é ar comprimido galera Não se preocupe Agora estou curioso Saber onde que vai essa mangueira Vamos lá Os caras já Entram na maldade Já está lá né Estou curioso Para saber onde que vai a mangueira Vocês não valem nada Em cima Viu mano? É tudo na maldade Oi sabe onde que vai a mangueira né Lá a mangueira vai lá atrás Lá ele Lá ele Lá ele Muda de assunto cara Caralho Aí conectou Conectei Eu vou precisar de uma Chavinha inglesa aí Que eu acho que você vai Tendo na sua caixinha de ferramenta Para dar uma apertadinha aqui ó E aqui onde vai? Aqui ó Nossa já tem um esquema aí já mano Cadê ele? Está aqui ó Olha lá Um gatozinho ó Já tem um esquema mano Você vem aqui Pronto Já está na maldade hein já Ô louco cara Vamos Vamos prender então ali Com a chave? Vamos E aí você tem um controle aí cara Nossa Explica para mim isso aí Não tem mais para vender tá Antes que vocês vão lá e falam Eu quero comprar Não tem Eu vou te mostrar para vocês Que tem só no aplicativo Isso aqui eu tenho guardado há anos Eu tenho há anos guardado É isso mesmo É um joystick Eu tinha sem fio Infelizmente Eu emprestei E fizeram o favor de queimar Tá vendo? Vai emprestar aí ó E certeza que ele vai ver o vídeo Ele vai falar Puta merda queimei o controle do cara Era o único que tinha E mas aí conecta onde aqui? Ali? O fio A centralzinha A central está aqui ó A central é essa e eu Sem duas centrais que nós temos Nós tem aqui a central que nós Vou abrir aqui para você ver Nós temos duas centrais Nós temos duas centrais Eu trabalho com duas centrais Porque válvula de meia Não tem o que fazer Já apareceu a maroc Já conectou Ó Já abriu Só que aqui Nós temos essa função Que nem O seu certo? Nós vamos vir aqui e vamos mudar Porque eu não Essa central não é essa função Aí você coloca para joystick Joystick Aí entra Esse daqui ó Então agora Não sai mais essa versão Tá pessoal? Isso daqui é uma versão antiga Muitos anos atrás Eu tenho muito tempo guardado Eu gosto dela Só que agora Somente desse jeito aqui ó Vamos apertar ali Tá? Eu vou colocar também Uma Extensão Mas para que? Para energizar Para o que? Energizar Energizar Mas o sistema se diz? Sim Tem bateria Mas eu ligo já aqui na fonte Ó Fontezinha já tá Atracada Que loucura cara Doideira Você tá curioso né? Pois é eu tô Você tá curioso né Eu só vejo ela funcionando só pô Eu só vejo ela funcionando Eu não vejo essa manobra toda Que você tem que fazer aí não É Quem vê nos stories Teve até uns caras lá que falou Nossa Mas só isso galera É todo esse empenho aqui ó Para fazer funcionar Para vocês virem com seu telefone prontinho aqui E só vem lá E só curtir Só curtir Vamos lá que agora Eu vou pegar uma ferramenta sua emprestada aqui Apertada Acabamos de dar um improviso aqui Apertamos aqui a porquinha Uhum E agora ó Ó o barulho Ó E ó quanto que nós já tem aqui ó Mais de 200 PSI Aí eu desregulo aqui ó Ó Aqui tá todo aberto Certo? O ar que nós temos Uhum Dentro da garrafa E o ar que tá lá dentro do carro Já tá em 200 PSI Eu trabalho às vezes com esse carro Até com mil libras Eu já cheguei a trabalhar até aqui ó Só que pra mim trabalhar aqui Eu preciso de uma pessoa que Que conheça bem de suspensão junto comigo Pra ele entender o O molejo que eu tô com o carro E o tanto que o carro necessita de ar Então ele vai porno Aí ele fica só aqui É que se eu chegar aqui agora E colocar mil libras Eu der no botão Acontece que nem eu fiz lá em Balneário Camboriú A bolsa faz isso ó Pau Porque é É Mais de Eu esqueci o dobro que Que vira de quilos né É um impacto Direto na bolsa E como a mangueira é muito curtinha Vai tudo pro água abaixo Não tem jeito Vamos ver então Agora rapaziada Se liga só Como que a Amarok Rapaz Eu vou te falar pra você Eu tô com dó Do seu piso É por isso que ele tá De um lado pro outro Eu tô com dó do piso Porque galera Ela dá no chão literalmente É capaz de ouvir isso ó Nossa cara Olha só Olha só Quer ver ó Deixa eu mostrar a traseira ali de novo Pra galera ver Vai lá Olha isso aqui galera ó Vou de pertinho pra vocês verem ó Deixa eu pôr um pouquinho de pressão Caraca velho Caraca velho Olha isso mano Alê não me xinga depois no seu piso tá Fica tranquilo Amém E ai Mariana Vem 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 E olha o que acontece O nitrogênio aqui Ele congela Olha como ele fica Ele congela Vira gel De tão gelado que é o ar comprimido Então galera, isso não explode Não tem perigo nenhum E eu vou falar pra você, ela dança muito mais Eu tô com dó do chão dele Eu tô pegando leve aqui Ela encosta no chão, então imagine Quantos quilos que pesa, quantas toneladas É pesado, além do som Aí junta o carro, mais mecânica Então é muito pesado, mas ela Chacoalha, que o chacoalha é legal Aí ele falou, vou conservar o seu piso Meu bolso agradece Deixa eu mostrar o aplicativo também Vamos fazer no aplicativo? Vamos E qual o kit que você usa de suspensão ali? Qual que é? Esse kit aqui é o Super 12 Super 12? É Com bloco de meia polegada Válvula de meia polegada Então muita gente vai falar assim Mas o meia polegada e tal Como que é? Nós fazemos válvula avulsa Ou temos bloco também Nós temos os dois modelos Olha rapaziada Ele falou pra mim Pessoal Ale, vamos tirar o som Pra mostrar pra você o trampo que foi feito E aí fica melhor pra ver Ale É, a galera consegue entender melhor aí Viu Ale Descer dessa forma Do que? Reforço Reforço Caminhonete Tudo é reforço O segredo Esse tubo aqui é reforço Esse tubo aqui é reforço Olha as bolsas que são arrumadas As válvulas trabalham na boca da bolsa Por isso que o carro chacoalha muito rápido E olha a grossura da mangueira Ela é meia polegada Entendeu? Não tinha necessidade de subir tudo isso Porque vocês veem que ainda tem um espaço aqui Só que a minha intenção é baixar mais um pouco Ah, você quer baixar mais aí? Então eu já fiz já um pouco mais alto Eu vou subir essas duas caixas aqui agora Pra ficar um negocinho mais agressivo nas 24 Que nas 24 ainda eu não vi Meu parceiro, temos um desafio Temos um desafio Agora eu adoro desafio É bom desafio Leca Eita Nós estamos desafiando a passar esse batom aqui Dentro da Amarok Em movimento De um lado pro lado, do outro pro outro E aí, vamos ver Deixa eu ver o antes Eu tenho prática com maquiagem É, vamos ver o antes Galera, esse aqui é o antes, tá? Dirigindo? Vamos ver o depois Tem prática dirigindo, falou Não, com maquiagem Eu não vou borrar Tá Não vai borrar? Ó, te desafio agora, hein? Agora eu quero ver Eu vou estourar até a bolsa Eu não tô nem aí Agora eu quero ver Mas que ela vai decolar, ela vai Agora, filho Tá, mas eu vou pôr o cinto Não, mas vai pôr cinto? Não, não, não Não, peraí, você quer apelar, né? Aí você quer Você tem que pular de paraquedas O carro não vai pra frente Você só vai pra um lado Você só vai assim, ó Pra um lado e pro outro Você vai pra frente, você não vai Você não vai pra frente Senão ele vai acabar com o piso aí Vamos levar a maquiagem Que é a melhor A vida da vez? Tem o três na frente Vai Tem? Não A verde A verde A verde primeira Segura, viu? Pode baixar Pode baixar Esse aqui tem espelho também Nossa, ela quer ver espelho, mano Vai lá De um lado e pro outro Um, dois, três e... Vamos ver Vai Eu acho que borrou um pouco Taca a área aí, vai Vai Taca a área Eu quero ver ela se borrar inteira Vai, Leca É, mais ou menos Vamos ver, vamos ver Calma aí Vamos ver Vamos ver se tá aprovado É, Leca Você não conseguiu, né? Eu acho que não deu muito bom Acho que eu ganhei Não, ganhou Acho que eu ganhei Acho que eu ganhei Não foi tão... Nossa, Leca Tá feio Não, e ainda não pegou o verde ainda Deixa eu ver Nossa senhora Mais um pouco Ela vai ficar parecendo aquele cara lá Do memezinho Que pintou de tudo E a tinta não sai Galera, e é real Isso daqui Não tem nada de vontade não O negócio foi Pegada Bem-vinda Está viva Galera, é isso daí É Que nem eu digo E falo pra todos O importante É isso aqui É a resenha É a resenha A resenha pra nós é da hora É muito gostoso É muito satisfatório É isso aí Hoje tá trazendo um projeto desse pra vocês Aí juntamente com o Alec Que é nosso parceiro aí De tá mostrando aí Como que é um passo a passo O que que vem O que que acontece O que que tem de empercilho O que que não tem Pra chegar nesse resultado Tamo junto Tamo junto Meu parceiro Obrigado, irmão Tamo junto Obrigado mais uma vez Quer agradecer o Castor ABC Aí Fica localizado aonde lá Tamo lá em Mauá Na Avenida Barão de Mauá Avenida Barão de Mauá Barão de Mauá Barão Preto Avenida Barão de Mauá Então a galera de Mauá Aí quiser fazer um trampo Castor ABC Só encostar lá Tamo junto Valeu mais uma vez Obrigado por ter vindo Por ter aceito o nosso convite E galera Se você gostou desse desafio aí De ver a Alec Toda maquiada Tudo errado Olha lá Tá sofrendo lá Estou naquele like Pra fortalecer a nossa dedicação E claro Essa Amarok linda Maravilhosa Merece também aí O seu like Tamo junto Obrigado Castor Vamos que vamos Até a próxima Valeu E eu quero ver Um próximo desafio Sabe na Alec Em qual carro Naquela Saveiro Que pula Ai Vai vir Vai vir Vou colocar um banco Lá dentro Colocar a Aleca Pra passar a volta E vamos ver o que vai acontecer Será que a Saveiro existe ainda? Ah existe Eu sei que existe Vamos que vamos Rapaziada Valeu Até o próximo vídeo Fui Tamo junto Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho